Você acha bom papai? Você é um puto? Você achou? Você não avisou papai? Você acabou de bater na terra? É... Ele vai te ouvir 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 Eu em uma sala, eu não te aperto Eu não me ced não Eu nem sabia que eu jáAN Eu nem sabia que eu jáAN Eu nem eu liito Ele vai te ouvir Eu nem deshalb Num te dar Eu nemio Bom, queremos agradecer essa oportunidade, registrar esse momento aqui nesse lar bonito do nosso querido amigo Mochim, esse lugar onde a gente pega uma energia positiva, não só do estreio desse lar, mas de todos os que compõem essa família, as crianças, do nosso amigo Kelf, que passa para a gente também uma energia muito positiva, vindo de seus pais, muito importante. E aqui nós estamos ao lado do nosso amigo também, Luciano, que faz um clima ou uma dupla? É dupla. Você é humano, né? Nosso abraço ao Luciano e ao seu humano. Você é presente, né? Você é bonito, né? É. Vamos cantar uma moda, Marinho? É um prazer também, o trabalho de... Até Paulo e Paulo. Sim, prazer também. Me conhecia pessoalmente, mas eu tenho a honra de conhecer vocês, pessoalmente. É um prazer a todos nós, sim. É uma moda, Marinho. Então é um prazer. Você gostava de ser ele, Barrinho? Gosto. Vamos cantar uma moda. Morena bonita, vem me consolar, sem você morena eu não vou ficar. Não demora um dia, eu vou te buscar. Eu vim neste mundo para te adorar. Se você me ama, não me faz assim. Venha cá, meu peito, me fazer cair. Não deixe eu sofrer. Este seu cabelo é minha paixão. Te faço um pedido, não corte, não Se você cortar, é uma bendição Corrida bonita do meu coração Este nosso amor é um amor Você é o meu mar, é o meu lindo E oi, você amando, é a maior brinquedo Meu amor, eu sofro tanto Como é triste o meu viver Venha enxugar meu prato Venha calma meu sofrer Oh minha preta adorada Não me faça padecer Querida, não vale nada Minha vida sem você Puta um aplauso Vai pra cá Um aplauso Se pode dar uma coisa leve Então se há a audiência do violão E agora? Tá escolhido Mas nesta casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Mas não vai do que eu me ouro Tem alguém que eu adoro Ela é minha paixão Ela é ela Mas vai danar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Olho incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Estou morrendo de paixão Pra aumentar o meu respeito Vou meter em mim grande Sufocar meu coração Mas vive nesta casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Vai nesta casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Agora, eu gostaria de cantar sua música popular Alguma música que você gosta Uma música que você gosta de interpretar Eu tenho uma música que eu gosto muito Inclusive a música não é minha Festa dos 15 anos Foi a primeira música que eu cantei na minha vida A festa dos 15 anos É, tá aí? Vamos cantar pra gente Nas festas dos 15 anos Mais uma vela se acendeu Você estava tão bonita Que nem sequer me percebeu Tão triste Eu olhava pra você Eu olhava pra você Queria ter você pra mim somente E fugir daquela gente Que dançava sem saber E eu era um simples namorado E que estava apaixonado Sem saber o que fazer Sozinho Então fui pro jardim Ouvir a vossa conexão Tão triste Ouvir a vossa conexão E eu era um simples namorado 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 Essa música foi a primeira música que eu cantei na minha vida E assim eu gostava também de fazer comédia Vou mostrar por onde nasceu Eu queria cantar também É aquela multa do Bernabé Dia 13, sexta-feira, meia-noite Eu saí pra visitar o meu amor Encontrei um gato preto no caminho E passei uma noite de horror Aí a pessoa cantava e eu via Aí a pessoa Eu pensei que aquilo fosse assombração Quis gritar, mas não saí nenhum suspiro Quis correr, tropecei numa caveira E me dei de cara a cara com vampiro Oi, seu vampiro O senhor não vai me envolver, não O senhor é tão simpático O senhor é tão camarada Calma, rapaz Eu ando só de noite Eu sou lobisomem Eu gosto de brotinha Mas não gosto de homem O fantasma me emprestou sua carruagem Meia-noite eu saí pelas campinas Agora eu esqueci Mas tá bom, né? E aí a gente fazia essa cena do vampiro A pessoa vinha de lá falando E eu falava do lado de cá E dava aquelas risadas Então foi aí que inspirou também Nessas risadas Onde eu gravei o funk E é onde eu consegui também imitar a risada do Zé Capeta Como é que é a risada do Zé Capeta? Deixa eu ver se eu me lembro A gente fica aqui registrado Temos todos nós Uma estrada florida de amizade Porque esse lado de amizade Vem a ser cada vez mais estreitado Entre de Paula Paulinho E toda a sociedade de mineiros Todos os amigos Amigos dessa família Por certo serão nossos amigos Faço muito obrigado a você hoje Obrigado a você Eu quero agradecer mais uma vez Sempre eu tinha um sonho De ver você em minha cidade novamente A gente sempre não revelava A gente tem que revelar Eu acho que é como se fosse uma fotografia Inspira a fotografia E depois você tem que olhar O que vem na fotografia Se fez de bom Se fez de ruim E quando eu acompanhei vocês Juntamente com o saudoso Luizão A gente falava Era uma pessoa que a gente estimava muito Aonde eu acompanhei vocês aquela vez Aqui em minha cidade No show Já era fã da dupla E quando eu conheci vocês A gente passei a ser fã Muito mais E tinha muita vontade Que vocês viriam na cidade E aí a gente teve a oportunidade De dar uns cutucão nas pessoas Abrir os olhos E mostrar para o público de mineiro Esse grande show Que vocês mostraram ontem Um show Com bastante humildade Transmitindo energia Ao mundo de hoje Que está tão difícil Que vocês transmitiram Para muita gente A gente viram nos olhos das pessoas E acho que os olhos contam tudo Não precisa a pessoa dizer Mas os olhos sempre contam tudo Tudo mesmo E eu fiquei feliz Em ver o pessoal A comunidade Apoiando Aqui O Eduardo na bateria Excelente O Binho No baixo O Pedro de Paula Ali do outro lado Olha na viola A gente ficou muito feliz Para mim Foi um dos melhores shows Não só eu que estou dizendo Porque já conheço a dupla Já conheço o quarteto E não é porque eu conheço Esse pessoal tocando não O Sindicato Rural Me deu os parabéns Pela vida de vocês aqui Como você Você mostrou um caminho certo Para o nosso Sindicato Todos os artistas Que você apontou aqui Deram um recado muito bonito Você foi imensamente feliz De ter essa oportunidade De vir trabalhar Mais uma vez Através de você Aqui em Mineiros Principalmente conhecendo Já o seu lado artístico Ficamos surpresos Positivamente Com o seu lado Ser humano E nós que vivemos Na correria Do dia a dia Da luta artística Muitas vezes A gente não para Para analisar as pessoas O que é realmente Aquela pessoa E a gente tem Um lado Que deparar Com pessoas como você Que Fora do lado artístico É muito além Daquilo que a gente Imaginava E esse lado Não o lado materialista Mas o lado sim Não a sua estrutura financeira Não a sua estrutura De bens materiais Mas a sua estrutura íntima O seu lado De espírito Evolumenta em você Muito obrigado E isso veio refletir em nós Coisas muito positivas Temos certeza Nesses momentos Que nós passamos E aprendemos muito E esperamos merecer de você A sua eterna amizade E você tenha de nós A nossa eterna granditão Que o nosso criador te ilumine cada vez mais Assim seja Muito obrigado E transmitindo também a vocês Que a minha esposa também trabalha Ela batalha também Juntamente com a gente Um luta O outro luta também Transmitindo a vocês Que volte sempre Quando virem Que traga a família de vocês Ficar com a gente aqui em casa E ela pedindo as desculpas Talvez não atender Vocês estão bem E eu estou aqui O garotão e o pieve As crianças Fazendo o outro lado Porque aqui você sabe Que a gente Quando a pessoa Quando se casa Tem os filhos Então você é pai Você tem que ser Tem certos momentos Que você tem que fazer O lado da esposa Igual o que é Igual eu já transmiti para vocês Que é um filho Que eu tenho dentro Aqui da minha casa Que me dá um apoio Quando eu viajo Ele que toma conta de tudo É um filho Que sempre me apoia E minhas crianças também Que apoiam muito Parabéns para a família Todas as crianças Estavam com vontade De conhecer vocês Porque sempre a gente Fala muito bem Porque a gente Quer falar bem Não Porque vocês merecem Então parabéns a vocês Muito obrigado E continue sempre Com essa humildade Com essa humildade Que vocês têm Porque eu acho Que isso não acaba muito Não acaba nunca Porque vocês Vocês já vêm de berço Muito obrigado E as portas estão abertas Aqui para vocês Eu queria que vocês Deixassem uma música E essa música Eu quero dedicar A Deus Lene Olha o Kiever A Edilice E a Dérica Kiara Que são minhas filhas Chama ela Essa voz de Kiever E a amiguinha dela Que está aqui Eu posso pedir a música Aquela do Natal Presente de Natal A E a Amiguinha Eu vou ouvir Eu vou fazer a três voz Vamos ver Você vinha A E a Amiguinha Eu vou fazer a três voz E vou dedicar a essa família O presente foi nós Que recebermos E conhecer essa família Presente de Natal Pegar as palmas Tanto preocupado que eu consigo esquecer você A minha vida já não tem a mesma paz É um tormento, com medo de te perder, meu bem E este tormento, cada dia cresce mais É um amor tão grande, não existe outro igual Sentir-me sentado, meu samba, meu amado Luz da minha vida, presente no meu Natal Estou vendo hoje apaixonado Tanto preocupado que eu consigo esquecer você A minha vida já não tem a mesma paz É um tormento, com medo de te perder, meu bem E este tormento, cada dia cresce mais É um amor tão grande, não existe outro igual Sentir-me sentado, meu samba, meu amado Luz da minha vida, presente no meu Natal Estou vendo o morto e apaixonado Estou vendo o morto e apaixonado E o tempoям, a minha vida, presente no meu Natal que nós recebemos possa estar dentro desse lar e toda a comunidade de Menezes muito obrigado, nosso carinho do Paulo e do Paulino também e do Edu e do Bino de Passarinho do Sertão abraço valeu muito obrigado nós se agradecemos